Se esse amor Ficar entre nós dois Vai ser tão pobre amor Vai se gastar Se eu te amo e tu me amas Um amor a dois profana O amor de todos os mortais Porque quem gosta de maçã Irá gostar de todas Porque todas são iguais Se eu te amo e tu me amas E outro vem quando tu chamas Como poderei te condenar? Infinita tua beleza Como podes ficar presa Que nem santa num altar Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo e fim Mas compreendi Que além de dois Se existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que é a beleza de deitar Quando eu te escolhi Quando eu te escolhi Para morar junto de mim Eu quis ser tua alma Ter seu corpo Tudo em fim Mas compreende Que além de dois Que além de dois Existem mais Amor só dura em liberdade O ciúme é só vaidade O ciúme é só vaidade Sofro, mas eu vou te libertar O que é que eu quero Se eu te privo Do que eu mais venero Que é a beleza de deitar Amor só dura em liberdade Amor só dura em liberdade Amor só dura em liberdade Amor só dura em liberdade